Música Meu nome é Vitor, tenho 25 anos E eu estou aqui hoje nem muito pelo fato de fazer um desenho ou uma arte no corpo Mas é mais para mim poder prestar uma homenagem para o meu pai E eu nunca fui muito de falar com ele, a gente nunca teve muito contato, nunca foi muito próximo E dessa forma eu achei um jeito de me expressar E querendo ou não, a gente vai estar junto o resto da vida, vai estar aqui no meu peito E falando do desenho em si, eu escolhi um coração Porque, sabe por que um coração? Porque eu acho que às vezes muitas das palavras não vem só daqui, mas vem daqui também E eu vou colocar um nome, uma frase é My father, my hero, que é meu pai, meu herói Que de fato ele é meu herói Mas ele continua aí na luta e a gente vai estar junto o resto da vida aí nessa Até onde tiver de ser E eu sei o que é E eu sei o que é I give as good as I get 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 I know the way to cross the street I even know to trick or treat I know what's right, I know what's wrong You better listen for your time I give as good as I get 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 Obrigado.